E ae pessoal, mais uma continuação na gameplay Diablo Eu usei aqui um scroll né, pra tentar liberar Então tem um golem, então esse golem ele vai matando os inimigos pra mim né Então eu consigo controlar ele de acordo com a direção que fica o personagem Mas ele deve estar indo sozinho Mas ele vai morrer rapidinho, se for sozinho ele morre rapidinho É, morreu Que triste Nossa, mano, só... Preciso colocar alguma coisa que resiste a lightning Isso tá torrando aqui com a minha vida Mana sempre bem vindo Deixa eu usar ele Aí vou trocar Aí vocês podem ver que eu comprei mais mana do que healing né Pois a partir do level 6 assim, você vai usar muita magia Dá pra resolver na porrada? Dá, mas você vai perder muito tempo Então vai na magia que é mais rápido E você vai economizar tempo Fora que esse estouro ele fica fugindo de você né Deixa eu usar aqui a magia, um scroll Cara, eu tô achando que eu tenho que usar Firewall Algo me diz Algo me diz Ai que bosta Nossa, nossa Assim você me mata Você pode ver que o lightning Ó, ele mata tudo né Que tá Que tá no tracejado Então cara, essa magia é muito bom Ó, em uma magia eu matei 3 Então você economiza muito tempo com magia Então a partir do level 6 Pô, você vai precisar sim Eu recomendo você focar um pouco mais na magia Pois você vai economizar tempo Imagina se você tivesse que matar isso tudo na porrada E eles fugindo Então não daria assim muito certo né O jogo Ó, já liberou assim rapidinho né Pois Não tem jeito Você vai gastar mano assim Pra caramba Ah, Bastard Sword O que é espada Bastarda Uh, tem Temos aqui Ai caramba Beijei Eu tenho o Brodex Acho que tinha um anel Acho que já peguei o anel Scroll Scroll of Healing Deixa eu ver O que que tem na biblioteca Tinha um anel aqui Ó, achei Um anel Firebolt Eu vou usar ele Vamos ver Ó, 4, 12, 21 4, 13, 22 Então ele já ficou um pouco mais forte Então é sempre bom você dar uma relida né Nos livros pra ficar um pouco mais forte Ou consumir menos mana Então não tem nenhum item novo né No chão Opa, dinheiro, dinheiro, dinheiro Opa, são de mana Opa, são de mana Caraca, mano Vou usar um full mana É Level up Vou fazer aqui a distribuição de pontos Vamos Vamos ver o que que tem nesse shrine 8516 8516 Vamos lá Não, não mudou Ele apenas Apenas fez um teleporte Que lixo Ai, filho da mãe Ah, caramba Foge não Maldito Usar aqui o scroll de healing Acho que o próximo vou usar esse scroll do Guardian né E tem como eu não vou pegar Surpresinha Aí soltei aqui o A magia do Guardian Então, o ruim é que ele Ele vai embora muito cedo Então Pra eu usar quase 50 de mana Pra essa magia Bosta Então Prefiro gastar com outra coisa Toma um light É É É, gente Realmente eu tô com uma saudade De pegar escudo Já Existe Falta A Eu Ah Isso E A Sit singular Eu Eu Ou Eu 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 Ah, filho da mãe. Ó, piscininha. Será que ele vai me dar mana? Viu que tô sem... Eu tô com pouca poção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu salvar antes pra ver se não é a Shrine. Ó, tá aumentando mana. Aí, então não vou precisar subir, né? Eu vou recarregando através dessa piscininha. Cara, eu acho isso bem legal, bem massa. Aí eu vou usar o Healing. Aí recarregou aqui a minha mana de novo. O ruim é que você tem que ficar clicando várias vezes, né? Mas fora isso, é de graça. Então, não tem o que reclamar. Vou soltar aqui um Guardian aqui fora. Será que ele tá matando a outra coisa? Dá pra ouvir algum som, não sei. Ah, já tem o negócio pra descer pro próximo level. Esses passarinhos também é outro que enche o saco. Vou dar uma recarregada aqui, né? Usar o Healing. E vamos recarregar a minha mana. E é, tem um quicheio. E é, tem um quicheio. e é poção Zinho E aí é um franguinho aqui e é preciso de itens que já começa a vir assim ataques elementais né com como magia como relâmpago, fogo, então é bom já começar a ver alguns itens que me protege referente a isso é um livrinho aí vamos ver o que que ele... esse aqui não deve ser nada deve ser um Deu uma lida na historinha, aproveita aí e treina o inglês foi criado pelos Anjos, que os procuravam durante as vastas cidades do Oeste os Anjos se juntaram com uma ordem secretiva de mortais magi chamados de Haradrim, que rapidamente se tornaram adeptos a procurarem demônios os Anjos, eles também fizeram muitos inimigos escuros no Oeste E aí acho que já tá quase finalizando esse, esse level eu acho que a gente já explorou quase tudo Ah, filho da mãe Vou ter que usar o inferno, não sei Ai, filha da mãe Então, o engraçado é que do Diablo 1 para o Diablo 2 Acho que não tem nenhuma conexão Tem alguma conexão, mas alguns personagens não aparecem, né? Mas aqui entre o 1 e o 3, vocês podem ver que Alguns personagens do 1, eles aparecem no 3 Bom, deixa eu ver 8, 5, 1, 6 8, 5, 1, 6 Ó, ele me deu mais Dexter Mas será que ele tirou alguma coisa? 8, 5, 1, 6 Ó, ele me deu mais Dexter Aí tem, acho que também tá tudo normal Ó, é bônus Maravilha Então, pra quem já jogou o Diablo 3, né? Eu já joguei Inclusive eu comprei até expansão, gente É... O velhinho, né? O que faz... Que identifica o item, né? O Ken Elder, alguma coisa assim Ele aparece no jogo, né? No Diablo 3 Aí vocês sabem, né? Que ele acaba morrendo também Eu acho que a sobrinha dele, né? Uma menina que ele cuida Ela acaba virando uma reencarnação, né? Do Diablo, né? Eu acho que... Aí você tem que matar ela E a outra também A Eidria, né? Que é aquela bruxa que vende as poções, né? Os itens mágicos Ela é um dos inimigos também Então, é uma coisa assim Bem, bem... Até que interessante Então, quem já jogou o Diablo 3 Assim, é... Eu achei legal O modo campanha Só o modo... Multiplayer Que eu achei assim, mais ou menos Não sei, Diablo 3, gente Não gostei muito O modo campanha é interessante, é Mas multiplayer Não achei assim tanta graça Se bem que eu joguei só uma vez Peguei um herói, joguei E depois parei Oh! Eu ganhei o... O Elixir De força Então... O Ring of Moon Caramba Aí, o que eu vou fazer? Vocês sabem que o limite máximo De atributo do guerreiro É 250 de força, né? É lógico que eu não vou ficar Replicando assim 250 vezes Porque, pô... Olha o tempo que vai ser gasto, né? Mas só pra pelo menos Poder carregar nessa... A minha espada Eu acho que eu vou... Vou pelo menos replicar Até uns... Até uns 70 de força, mais ou menos Então, vou tentar fazer isso agora É lógico Vocês... Eu não vou deixar vocês... Eu não vou atormentar vocês Torturar vocês Mostrando assim... Eu duplicar... Cada poção Mas... O primeiro eu vou mostrar Mais ou menos Como é que se faz Aí eu vou dar assim Um mega corte Acho que vai dar mais ou menos Uns 20... 25 minutos Que eu gastei Só pra ficar... Replicando, né? O Elixir de força Então, vocês vão dar uma olhada assim Na evolução, né? Do personagem, tá? Deixa eu fazer aqui uma... Uma ajustada É lógico Eu vou ter que comprar várias poções, né? Pra ficar replicando Então, eu vou lá no... 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 Peppin, alguma coisa O nome dele é o quê? Peppin Eu vou comprar várias Ele ainda não vende Elixir, né? Então, aquele... Foi assim... Um... Veio assim... Gato pingado, né? Aí eu vou aqui na bruxa Eu vou comprar algumas... Poção De mana E ver se tem algum staff Legal Ou algum livro novo E nós vamos agora Tentar Replicar O Elixir de força É lógico Que eu vou colocar somente Os itens mais baratos, né? Eu não vou ficar gastando a tona Então... Vamos fazer aqui a... E conseguimos Replicar um Então, vocês podem ver aqui Deixa eu abrir aqui o... Stats Eu tô com 51 de força Aí eu gastei Ele vira 52 Então, essa melhoria é... Permanente Né? Então, cara Isso foi o... Foi o pulo do gato, né? Aí eu cortei o vídeo Né? Eu fiz assim... Inúmeras vezes E agora vocês vão ver Assim... É... Eu não vou ficar assim Fazendo toda hora Porque tem... Porra, é... Gasta tempo Pra diabo, né? Então eu vou... Pra diabo, né? Aí eu vou deixar aqui Eu já fiz alguns... Se bober, acho que já tô com... Um... Um... 70 de força Então eu fiz isso uns... Umas 20 vezes Então eu vou comprar algumas poções, né? Antes de... Descer o level Depois eu mostro assim... O... O... Estats Ó... Tô com 70 de força Aquela hora tava com 51, né? Então... É... Eu aumentei mais ou menos 19, né? De... De... De atributo, né? Então agora em diante Os próximos level up Eu não preciso mais gastar com... Com força Né? Eu vou distribuir pra... Magic Dexter e... E... E healing Mas eu recomendo você agora focar... Mais no... No... Na vitalidade Pois vitalidade geralmente no modo campanha não existe poção Poção O elixir de vitalidade somente é disponível Acho que se você jogar no... Modo... Multiplayer Né? Quando você colocar aquele... Local ou alguma coisa Né? Que... Que também talvez eu vou mostrar Depois eu vou também talvez... Converter... Esses caracteres, né? Esses heróis que eu... Que eu... Joguei no modo campanha Eu consigo converter ele pra... No modo... Multiplayer E jogar com... Dificuldade um pouco mais difícil Em vez de modo normal Esse é... Esse seria o modo normal, né? Mas eu consigo já... Colocar um pouco mais de dificuldade Que é o modo Nightmare E outra é alguma coisa Hell Alguma coisa que é... O Super Ultra Mega Blaster difícil, né? Eu... Eu acho que o máximo que consegui jogar Foi até o Nightmare Mas o Hell Eu falei... Caramba Os caras estavam bem apelão, né? Então eu... Eu acabei desistindo O que mais? Fora que os inimigos Eles eram quase imunes A qualquer magia Eu falei... Ah, mano Aí é... Aí tá de sacanagem, né? Aí eu acabei desistindo De jogar no modo Hell Então, a partir de agora Você vai usar muito Firewall Firewall vai ser assim... O que vai te salvar Aqui é a festa do churrasquinho Aí se o inimigo Ele for imune a fogo Aí você tem que apelar Pro Chain Lightning, né? Que é uma outra magia Aí se não tiver Aí você vai pro Adrien, né? Que é aquela bruxa E vai entrando assim Até... Vai... Vai... Salvando Carregando Várias vezes Até ela Vender o... O suposto livro, né? O caramba Acho que eu vou usar o inferno aqui Pra começar a liberar espaço É, item normal não A level... Não, não vou descer agora É lógico Agora tem os cachorrinhos Os cachorrinhos é bom Você mata com um Light Antigamente, gente Quando eu não sabia mais ou menos Eu matava cada cachorrinho Na porrada mesmo Na espadada, né? E, cara Eu perdi assim muito tempo Fazendo isso Aí depois que eu descobri Que a melhor forma É usar o Magia Pra tentar matar eles, né? Então Não fica... Se você pegar o Guerreiro Usa a Magia, cara Vai economizar muito Muito tempo Ah, mas vai gastar mana É, mas é que mana, mano Você consegue comprar Pois dinheiro é... Dinheiro você não tem problema Nesse jogo Pois você consegue Duplicar item, né? Não se preocupa Comprar bastante poção Usa a Magia Pra matar O... O cachorrinho Tem lance Tem... Dá pra usar O Arco Flecha? Dá, mas isso aqui Vocês sabem que O Arco Flecha, né? Utilizado aqui pelo Guerreiro Ele demora, né? Então Eu não recomendo muito Deixa eu gastar o Scroll Não Ainda não tem Caramba Tinha um item aqui Cadê, cadê, cadê Esse Dani O Caramba O Caramba O Caramba Essa gangue aí Vem no rovinho De uma vez aqui As poções que eu já comprei Já tá quase acabando Já que mudou de cenário Com certeza vai ter a escadinha Pra subir direto pra cidade Então é bom você Dar uma subida E abrir Nesse atalho Ué Cadê ele? Ah, oe Uma mole Esto O Que cachorrinho e aí o e aí e aí é não é não é eu acho que vou dar uma subida Eu preciso comprar bastante, mais poção, né? Então, vamos lá. Olá, meu amigo. Fiquei um tempo e escutei. O que você gosta, meu amigo? Olá, meu amigo. Fiquei um tempo e escutei. Bem-vindos! É sempre um prazer ver um dos meus melhores clientes. Eu sei que você está venturando mais profundo no Labyrinth, e há uma história que eu contei que você pode encontrar o tempo para ouvir. Um dos homens que voltaram do Labyrinth me disse sobre um anvil místico que ele viu durante o seu escape. Esse descrito me lembrou de legendas que eu tinha ouvido em minha idade, sobre o Labyrinth Hellforge, onde poderoso weapons de magia é crafte. A legend had it, que, deep within the Hellforge, resta o Anvil de Fury. Esse anvil contained within it, a very essence of the demonic underworld. É said, que qualquer weapon crafted upon o Labyrinth anvil é imbue com great power. Se esse anvil é, de verdade, o Anvil de Fury, eu poderia ser capaz de você fazer uma arma capaz de derrotar até o Labyrinth Hellforge. Fique o anvil para mim, e eu vou trabalhar! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Recarregar com mana. O vídeo está ficando bem longo, então eu vou dar uma cortada aqui. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe. E se inscreva no canal para estar por dentro de próximas gameplays. Valeu! Tchau! Tchau!